Presidente Traiano, demais deputados e deputadas, escrevo hoje no horário da liderança da oposição, para tratar de um tema aqui já colocado por alguns deputados, que é preconceito. Preconceito em seu sentido original é qualquer opinião ou sentido concebido sem senso crítico. Não estou falando do caso do João Alberto, que ocorreu em Porto Alegre, mas eu estou falando em preconceito com determinado setor, com uma determinada categoria. Preconceito é um sentimento hostil, assumido em consequência de generalização, apressada de uma experiência pessoal ou imposta por um meio de intolerância. Vidas de professores importam sim, presidente Traiano. O edital 47 barra 2020, colocado pelo governador Ratinho Júnior, não é pelo Federer, é pelo governador, que é a autoridade máxima, vai colocar em risco milhares de pessoas. Para ser mais preciso, de acordo com a comemoração do líder Hussein, agora 45 mil pessoas inscritas já nesse momento. Um governo irresponsável, um governo que fala uma coisa e faz outra. Eu vi uma entrevista do secretário de Saúde esse final de semana. Parece que ele e o governador não se conversam há muito tempo. O secretário alerta por um ciclo pandêmico pior do Paraná que possa acontecer, na segunda semana de dezembro. Segunda semana é essa que vai acontecer a tal dita prova do PSS. É o ápice. Eu vi, esse final de semana, o depoimento da dona Sofia, uma senhora de aproximado 80 anos, que foi no ato em frente ao Palácio. Aliás, lá fora do Palácio, onde tinha interdito proibitório até do estacionamento por parte do governo do Estado. E vejo aqui alguns colegas chamarem de invasão o que houve na Assembleia. Os professores, o seu sindicato, ocuparam a Assembleia, porque restam na Assembleia a única esperança de diálogo com esse governo autoritário, com esse governo que não dialoga, com esse governo que só mente, com esse governo que faz uso da mídia. O que a gente está vendo aqui não é nada diferente do que aconteceu em 1988, quando os professores e educadores sofreram opressão psicológica pela cavalaria do Álvaro Dias. Ou em 2015, quando sofreram opressão física pelas balas de borracha do Beto Richo. Agora, em 2020, é contra a asfixia midiática promovida pelo governador Ratinho Júnior. É contra a aversão ideológica que o Ratinho tem sobre a educação, o educador e o seu papel na sociedade. É incrível o que estamos passando. Uma opressão emocional, levando as pessoas a fazerem greve de fome. Simplesmente por vaidade. Simplesmente por não querer ceder. Para se mostrar o todo poderoso. É um lapso que está acontecendo. Falta para esse governo, Leputado Hussein, com todo respeito à vossa excelência, empatia, mas sobra intransigência por falta do governador. Falta diálogo, sim, diálogo de verdade, mas sobra ego, sobra ego, ego. Falta discernimento e muito, mas sobra arrogância para festejar. Muita arrogância. Falta bom senso por parte do governador, mas sobra muita propaganda positiva e mentirosa para esse governo. Falta muita verdade, mas o que tem em excesso é promessa. Na verdade, não tem que ser fora a Federer. É fora a Ratinho. E fora com o Ratinho o seu despreparo. Fora a Ratinho e a sua intransigência. Fora a Ratinho e sua falta de preocupação com a vida das pessoas. Fora a Ratinho e o seu discurso e sua prática diferente da verdade. Chegou, o Paraná não é laboratório do governo Bolsonaro. Nós, professores, todos os professores desse momento não são cobaias. O Paraná não pode se transformar no laboratório das práticas bolsonaristas. Tudo que o Bolsonaro quer testar, ele joga aqui no Paraná, e o governo aplaude e faz. Hoje é essa prova. Foram outras situações. A próxima é o pedágio. O pedágio será o mesmo fim da prova de hoje. Um espetáculo onde o governo vai tirar o corpo fora e jogar nessa casa, como está sendo jogada agora. Ficará a responsabilidade aqui nossa, de um governo imaturo, de um governo que não tem condição de dialogar nem com a sua base, mas tem conexão de constranger todo mundo, deixar todo mundo exposto Há perigos de saúde, há discussões absurdas pela sua intransigência. Não dá para ter um governador que fala uma coisa e faz outra. Fica aqui o nosso protesto. Nós não vamos nos calar. Se tiver professor contaminado, se tiver gente doente, a culpa é do governador, sim! E chegou a hora da gente parar de esconder. Quem que é o verdadeiro responsável por essa patifaria que está sendo feita contra os professores, contra a educação no Paraná? Obrigado, presidente. Pela ordem, deputado, ou sem? Obrigado, senhora. Obrigado, senhora.